F*** Espírito Santo Yeah! Player Dolls Aham! Batalha pelo mundo Engatire sua arma, prepare suas balas É faixa de gás, a guerra não para Meu time não falha, não joga toalha O último ponto vai ser na batalha Olha no mapa, bandeira já marca Invadiram aqui? Tem gente na alfa, força na área Joga granada, olha tem gente morrendo na faixa Trinta e dois pra cada lado Estratégia vai soldado Time montado, ninguém recuado Vamos na Charlie, não fica parado Oficiais nos guiam no alvo Vem com seu tanque que eu tô preparado Olha pro alto, inimigo escotado Ele dá Já era coitado Não canta vitória, não acabou É Battlefield, só começou Linha de frente, sem medo eu vou Batalha pelo mundo Não canta vitória, não acabou É Battlefield, só começou Linha de frente, sem medo eu vou Batalha pelo mundo Não canta vitória, não acabou É Battlefield, só começou Linha de frente, sem medo eu vou